Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje foi dia de fazer um voo com meu pai Ele comprou aeronave, nunca voou, aí hoje eu falei, não, você vai voar comigo E aí fiz um voo com ele aqui, um voo local rapidinho aqui Porque ele tinha compromisso agora à tarde E ele acabou fazendo voo porque tivemos que fazer alguns reparos, matar algumas panes no avião E aí, hoje ele sentiu confiante e voou comigo Então vou deixar para vocês o videozinho aí, beleza? Acompanha o videozinho Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações também De deixar o seu joinha aí no vídeo Todos os vídeos estou tentando soltar, estou conseguindo postar toda segunda, quarta e sexta Então acompanha os vídeos no canal Vou tentar fazer alguns vídeos para o sábado também para vocês E vocês ficarem sempre com o videozinho aí Beleza pessoal? Fiquem com Deus, abraço e fiquem com o vídeo Você não tá ouvindo? Você não tá ouvindo? Agora eu venho na cidade, queria que eu fosse papatão de velho para o Dr. Mike, tá dizendo Então o papo dele Hoje eu venho para o Dr. Mike, tá falando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 foi de uma semana voozinho com o bichinho vocês conhecem alguém que compra o avião e nunca voa? aí ó comprou o avião e nunca voou agora hoje foi a primeira vez esperou ficar 100% o fio arriscou a via de um monte de vez aí viu que dava a boa e foi voar o fio arriscou